Muito boa tarde amigos do Café Esporte, estamos aqui diretamente do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi, para acompanhar esse grande choque rei entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras que entrará desfalcado do seu grande zagueiro Gustavo Gomes e no lugar dele entrará Naves, é o menino que subiu da base e fará dupla com o Luan. Estamos aqui diretamente desse estádio Morumbi, grandes títulos aqui, Palmeiras se consagrou campeão, São Paulo se consagrou campeão e vamos dar uma volta aqui dentro do Morumbi para acompanhar logo mais esse grande espetáculo, esse grande jogo entre São Paulo e Palmeiras. Estamos caminhando aqui nos corredores do Morumbi aqui. A bola vai rolar às 16 horas. Estamos aqui diretamente do estádio Tricolor, é o Tricolor mais querido do mundo. Ainda é cedo ainda. Estamos aí próximo aqui das 14 horas e aqui são os grandes jogadores que passaram aí pelo Tricolor do Morumbi. Então aqui você vê Denilson, grande mestre Telesantana, Palinho.